Fala seus danados, está começando o Conta Pra Noize, o podcast dentro do E-Noize Podcast. E hoje nós vamos falar sobre Big Brother, Will Smith e um monte de coisa, tudo e nada ao mesmo tempo. Eu sou a Sufarias, videomaker e podcaster do E-Noize Podcast. E hoje, pra começar esse papo, está aqui, no meu lado direito, sapo, mais conhecido como Lucas. Dale, dale, bora falar. E na minha diagonal direita, Havana, Lulará, Onaná, Onaná. E na minha frente, Kelvin São Andrade. Fala galera, tudo bom com vocês? Conhecido como Kelvin Andrade. E lembrando que esse episódio é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Pra você achar a gente nas redes sociais, você vai escrever E-Noize, com I, E-Noize, e adicionar o Y no final. Aí vai ficar E-Noize Podcast. Você vai achar a gente no Twitter, no Instagram e em várias plataformas. Várias redes sociais. Várias redes sociais. Vamos pro papo. Vamos pro papo. E aí, galera, vamos fazer esse bolão, assim, de coisas que a gente vai falar essa semana? É. Começando com o quê? Vamos falar do Will, que foi... Que deu tapa lá no Chris. E ele foi banido. Justiçado. Tu achou justiçado? Eu acho também, velho. Eu achei justiçado também. Eu acho... Foi desbalanceado, né? Totalmente. Foram descompensados. Porque é o que tem de gente que ganhou o Oscar e tá por aí exibindo a premiação. E já cometeu abuso sexual. Acho que é 74 de crime e tá tudo bonitinho. Condenado. Gente condenada. E gente confessa, né? Véi, eu achei meio desbalanceado também, velho. Porque, tipo... Quando eu vi o tapa ao vivo, eu tava assistindo, acompanhando o Oscar. A gente fez o vídeo e eu tava ansioso pra saber as premiações. Inclusive, muita gente aqui acertou muita coisa, né? De quem ganhou o Oscar e tudo mais. Mas aí, a primeira coisa, quando eu vi o tapa, eu pensei... Isso foi um tapa ou isso foi encenado? Eu achei que fosse brincadeira. Eu também. Eu achava que era brincadeira total. Assim, eu vi... A minha cara era de Lupita, do lado dele. Que ela ficou, tipo... Rindo e... Que porra é essa? Não, peraí. Ela olhava pra um, olhava pra outro e eu fiquei sem... Não, esses caras tão brincando. Até no outro dia, quando disseram não, o tapa foi de verdade. Eu ainda achava que ia vir, sabe? E, tipo, Sérgio Malandro, assim... Pegadinha. Eu descobri que era verdade quando eu entrei no Twitter. É, quando eu entrei no Twitter, que eu tava vendo já o negócio em primeiro. E toda merda acontecendo. Twitter é informar tudo, né? É, Twitter é a melhor rede de informação. E, às vezes, de desinformação também. É, maior parte. Mas aí, o que é que vocês acham disso, véi? Vocês acham do... Dessa agressão? A galera tá falando de agressão e tal. Foi uma agressão. Mas o que é que vocês acham disso tudo? Suelen, Suelen, o que é que tu acha? Cara, eu acho que, assim, tiveram duas agressões, né? Não acho que o Will esteja completamente certo. Mas acho que, quando você é agredido, você perde também os limites, as suas bordas. E eu acho que, naquele momento, ele perdeu as bordas dele. A gente não sabe... O cara é rico, mas a gente não sabe o que ele tá passando na casa dele. A gente não sabe o que é que a mulher passa dele com essa doença. Que foi a principal afetada com a piada, né? Do cara. É, eu acho que o Oscar também... Já, como eu tava assistindo com o Gabi, tinha umas piadas antes, assim. Teve até uma piada meio gordofóbica antes. Que eu fiquei meio... Tipo, véi, nada a ver isso aqui. Pra cultura da gente, eu achei nada a ver. Pra minha visão. Então, assim, eu acho delicado os dois casos. Eu acho os dois errados, assim. Mas eu acho que teve uma... Uma reação ao que ele foi provocado. Engraçado que exigiram do Will, todo o tempo, uma desculpa. Mas, como tu disse, teve duas agressões. Em momento, nenhuma outra parte se desculpou. Até hoje, inclusive. E eles vêm sendo bem beneficiados. Começando pelo fato de que, desde o tempo da piada, os maiores afetados foram o próprio Will e a mulher dele. O Cri sofreu tapa, tá. Mas, em compensação, o que cresceu de venda dele, de ingresso, e o cara tá de boa e vivendo a vida dele plenamente bem por aí. É, eu fiquei sabendo que o irmão dele participa do Chris. Ele participa do negócio em boxe. E ele meio que... Que é boxe contra... É famoso contra famoso. E ele fez assim, tipo, o cara lutar com o Will. É. E saiu, tipo, hoje. Ele chamou o Will Smith pra lutar, né? Pra lutar. Eu acho, assim, mais bizarro. Isso parece só pra ganhar mídia mesmo. Sim. Porque não tem... Surfar em cima do negócio. Em compensação, ele ganhou, né? Melhor ator e tal. Foi isso que ele ganhou, né? O Will Smith. Ele disse, diga aí. Tem que ser muito foda, né? Pra você dar um tapa na cara de um cara e depois ainda ganhar a melhor ator, assim. Eu acho que na hora, todo mundo ficou meio que sem entender aquilo ali. Sabe a coisa que as pessoas... Sim. Pra só entender meio que depois também, que passou tudo, né? Ah, é. Não foi aquela coisa... Aquela reação imediata. Você vê um olhando pro outro ali. A galera ri. E fica, e aí? Foi... Pera aí. Isso aqui parece que não foi encenado, não. É, parece que não tá muito... Mas, caramba, não. Eu acho que, pra mim, o que ele teve foi só uma reação. Eu não acho que ele teve a ação de agredir uma pessoa feita e o pessoal quer botar. Claro que foi errado. Que ele não ia resolver aquilo na porrada. Então, é porque sempre que você é agrido, você perde qualquer razão, né? Eu acho. Se você é agrido, você tá perdendo a razão. A menos se alguém estiver sendo agredido, você é agredido, isso aí é legítima defesa. Mas, no momento que alguém fala alguma coisa e você é agrido, você perdeu totalmente a razão. Véio, eu não vejo assim por essa ótica, não, tá ligado? Eu entendo que isso é uma regra de sociedade e tudo mais. Mas eu acho que a agressão maior foi a verbal. Foi a piada que o cara fez. Eu concordo, eu concordo. Eu não tô discordando disso. Os dois foram violência, porque tá pesando só de um lado e do outro não. Então, é isso que tá causando o maior debate, assim, que eu acredito. Pelo que eu percebi, como o Oscar tem essa série de piadas, é algo normal pra eles, essas piadas. Né? Esse abuso meio que verbal parece normal. Porque fazia muitos anos que eu não assisti o Oscar. Já teve outras piadas dele também, né? Eu voltei pra assistir e eu... As mulheres falando piadas que eu ficava... Não, peraí, eu queria ouvir isso em inglês, porque eu tava ouvindo um dublado. Pra poder entender, porque isso aqui pra mim não é piada, sabe? É estranho. Eu não assisti o Oscar, assisti depois algumas coisas, algumas premiações e tal. Mas... Eu conversava com um amigo meu que também é interessado nessa parte. A gente falou um pouco, ah, tá, ganhou o prêmio, ganhou o prêmio e tudo mais. Mas todas as outras pessoas, tirando esse cara, só falou do tapa. Aham. A galera ficou nem aí. Fobô assim, né, geral? Muita gente, se você perguntar, viu o Oscar, viu o tapa e tudo mais. Mas qual foi o filme que ganhou? O cara fica... Não sei. É, foi porque popularizou, né? Até hoje tá rendendo esse assunto aí. Da galera falar sobre isso. Eu vi que o Will, ele pedia desculpas e ele tá meio que recluso, assim, né? Ele entendeu o que ele fez também. Sim. E se reclutou, então. Inclusive, ele se afastou da academia antes mesmo de qualquer decisão que foi tomado depois disso. Sim. Ele se afastou bem antes da decisão da academia ser tomada. Agora é importante falar também, eu acho, né, que, tipo, o Will, ele sofreu, beleza, ele sofreu, vamos dizer assim, que uma punição, né, pelo que ele fez. Mas, realmente, tem uma galera aí que tem ações sérias de assédio contra mulheres e, novamente, a vida dos homens continuou. Eu achei que o nível de punição que usaram pra ele foi ridículo, pô. Destruíram a chance que o cara tem de conseguir qualquer outro papel. Porque se a intenção é atingir o Oscar, quem é que vai querer ele no filme se ele não pode mais ter isso? Com certeza. E tem um lance também que o filme mais famoso, assim, dele, que é Bad Boys, tá ligado? O 4, ele foi completamente... ia lançar um 4, se eu não me engano, e ele foi completamente cancelado, assim. O pessoal não vai fazer mais. E ele tá sofrendo várias retaliações nesse sentido, assim, que eu acho, véi... Que eu acho que é uma régua muito alta, acho desnecessário, véi. Ele é participado de uma série também que foi pra... Na Netflix, eu não vi ainda qual foi o resultado de como ficou, mas ele tava com... Ainda tá suspensa. Ainda tá suspensa a gravação. Um projeto com a Netflix que eu não sei ainda o que é que se deu o resultado disso. Parece que a gravação foi suspensa e ainda tá assim, nada mudou. Eu achei muito descompensado o nível que ficou dele, comparado dele, pra outros crimes, já confessos, como a gente falou aqui. Achei a medida meio desbalanceada. Interessante, né, que no futebol não tem isso, né? Os caras se agredem lá, é, fica proibido. Tem sim, no futebol tem punição sim, se você agredir, se briga de torcida, tudo isso. O nível é diferente. O nível é diferente, né? É um esporte de contato, mas dá pra perceber quando você faz as coisas proposital e quando você faz as coisas ali do contato do jogo. Entendi. E aí a gente pode falar de quê? Tarimba. A gente pode falar de Big Brother, minha gente, por favor. Porque assim, depois de anos, estava eu, não, eu e Kelvin. Amor, vamos assistir Big Brother. Escolher o ano errado. É sério. Eu também acho que... Era melhor assistir BBB 20, BBB 21. Ah, não, mas eu achei o BBB 20 muito pesado, assim, a repercussão e tudo mais. Esse lance do cancelamento que fizeram com o Karol, com o Karol. Achei tudo muito exagerado, assim, nesse Big Brother. Eu achei também, discordo de muitas coisas, mas eu preferia mil vezes que estivesse passando, vale a pena ver de novo do Big Brother 20 do que do Big Brother 20. Então tu acha que ele é, tipo, flopou, flopou, assim, deu ruim, acaba logo. Eu posso falar a verdade? Pode falar. Flopou por causa da padaria. Flopou por causa do pãozinho. Ela já falou de Aveto 1. É, claro. E eu tô viajando aqui. Flopou por quê? Faz dar suas opiniões. Desde a primeira semana a gente sabe quem é o campeão e nada mais importa além disso. Eu acho que ele vai ganhar, não. Eu acho que ele vai ganhar, não. Eu não acho que ele ganha, não. Se ele ganhar, eu vou morder muito minha língua. Cara, tu vive num país que Bolsonaro é presidente e tu acha que ele não vai ganhar. Eu tô só procurando. Não, eu só tô procurando a ligação entre ele e Bolsonaro. Porque quando o pessoal determina fazer birra com uma coisa, eles conseguem. Tipo, é só ir contra um grupo, tá ligado? Tipo, Juliette, ano passado. Continuo não sabendo. O pessoal fez uma avaliação. Eu também não vai saber. Eu não assisti hoje, Juliette. Pronto, mas só pra tu se inteirar. Disseram que o que estragou o Big Brother foi a torcida chata de Juliette. Sendo que pior que a torcida chata de Juliette é o torcedor do Arthur Aguiar. Eu, veja, eu não consigo opinar muito. Porque o que aconteceu? Eu, nesse olhar, assim, né? Anos que não assisto Big Brother. Nem lembro do Big Brother que eu assisti. Vou assistir. E aí foi. Na primeira semana, teve aquele negócio, aquele lance lá com o Rodrigo. Que a galera não vai tirar porque ele só quer jogar a relação. Quando o cara saiu, na outra semana, a galera tá fazendo a mesma coisa que ele. Aí eu falei, peraí. Espero que todo mundo veja a incoerência nisso. Porque é muito perto. Se fosse mais a Funi lá no jogo, eu ficava calada. Aí, massa. Aí vai Jade com o Arthur, na primeira semana. Beleza. Na segunda que ela botou, e aquele chororô. Eu achei um chororô da parte dele. Do jeito que ele usa as palavras. Ele tem uma ótima memória. Um ótimo jeito de falar. Mas eu achei desnecessário. E eu já fiz assim, véi. Esse cara vai ganhar. Eu não tenho mais vontade de assistir isso aqui. Porque parece que ele... Parece que ele entende como é que funciona a mente real das pessoas, assim. E ele faz, véi. Vou tomar certas atitudes pra... E é engraçado que o pessoal fala. Ele joga. Big Brother nunca foi um jogo, entre aspas, pra você entrar dentro. Ah, é estratégia pura. Não é bem isso, véi. Tu conquista um grupo aqui fora e pronto. Tu consegue ganhar isso. Porque vai depender deles votarem em tu. E a maioria das pessoas que já ganharam o dia, não ganharam por ser estrategistas. Ganharam porque conquistou um certo público aqui fora. E a maioria nem foi por jogo. Foi só porque fez alguma coisa, teve alguma atitude ou opinião lá dentro, que conquistou o público aqui fora. Mas sabe por que eu acho que ele não ganha? Por quê? Porque se você analisar todas as pessoas que ele fez rival na casa, foi o seguinte. É Jade. Existia um motivo. Jade colocou ele no paredão, mesmo dizendo que não ia colocar. Mas é jogo, véi. Sim, tudo bem, é jogo. Mas eu tô dizendo, existe um motivo por trás. Você tem que perceber que existem pessoas assistindo e pessoas que vão julgar a ação dos jogadores lá. É por isso que tem a questão do... É, aí ele vai, soube, super aproveitar essa incoerência de Jade. Aí vai lá, jogador. Aí depois, Laís. Laís, a mesma coisa. Pararato, mas Laís, não sei o quê. Laís, não sei o quê lá e tome pau e tome não sei o quê. Laís sai porque Arthur e parará e parará. Aí agora, Lina saiu. Eu parei de assistir depois que Lina saiu, porque era a pessoa que mais eu tava torcendo depois de DG, assim. Ela é a pessoa que eu mais torcia e eu acho que ela movimentava o jogo de uma forma diferente ali. Então eu pensei assim, Lina saiu por quê? Porque ela botou PA no paredão. Mesmo PA tendo concedido ter aberto a mão lá. Mas não foi só isso não. Eu acho que foi um dos motivos, assim. Ela saiu por causa disso, principalmente. Tem que chocar, começou a chocar com o Arthur no jogo da discórdia nas últimas semanas. Por isso que ela saiu tão lá. Eu acho que o principal motivo das pessoas que eu converso rapidamente sobre o Big Brother, o principal motivo de Lina ter saído foi ela ter botado PA no paredão, mesmo depois dele ter concedido o líder pra ela. Concedido muito, entre aspas, assim. Entendi. Então, eu acho que é muito um jogo de ação. Vai chegar um momento que ninguém, que alguém vai, que Arthur vai errar de alguma maneira. Mas ele já errou. Sim. Ele vai errar muito mais ainda com outros preferidos da casa, com PA, com alguma coisa. Vai entrar em choque ali com os meninos. E eu acho que ele não é o cara que vai ganhar o Big Brother. O PA deixou de ser preferido desde ontem à tarde, quando ele solta as mesmas piadas que Rodrigo solta. É Rodrigo? Roberto? Como é o nome daquele cara? Gustavo. Gustavo. Rodrigo não, coitado, Rodrigo. Gustavo fala, fica soltando piadinha pro Arthur, dizendo que ele jogava sozinho e tal. E o PA tá começando a fazer as mesmas brincadeiras com o Arthur. Então, o Arthur também já tá me distanciando disso. E o pessoal só defendia a PA porque era a torcida do Arthur. Exato. E dizia que eles eram melhores amigos. Então, não acham ainda que a Lina saiu pra esse motivo. Eu ainda acho que a Lina saiu porque foi uma das que começou a bater de frente com o Arthur Aguiar. Foi. E Natália? Ela foi. Ela, Jessie, foram uma das poucas pessoas que conseguiram construir um argumento. Pra mostrar que ele tava querendo manipular mesmo a parada lá. Que ele faz tudo organizado. Usa a palavra certa pra poder... Eu acho engraçado que... O que devia estar aqui era a tua mãe, Sapo. Não era você. Cara, eu fui fazer mercado com ela. Ela estava com o celular assistindo o Gobopay no meio do mercado. Eu fui lá. Quando eu fui pegar a Sapo agora na casa dele. Aí eu cheguei na cozinha. E eu e a mãe de... Pronto. Eu conversei com a dona Marli. E ela falou exatamente isso. Acho que a Lina saiu porque ela botou o PA no paredão. Eu também acho que faltou um certo aí. Ela falou isso. E se olha que dona Marli entende do assunto Big Brother. Se ela analisa que sou eu, pai. Outra é minha filha. Quem tu queria que ganhasse? Com a configuração que tá atual? Sim. Jessie. Jessie. E tu? DG. DG por mim. Tem essa aí no último parâmetro. Nuno. 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 Uno. Não consigo opinar. E tu, Swellen? Ah, gente. Eu queria que Jessie ganhasse. Pra mim, desde o começo, ela é uma das que eu queria que ganhasse. Eu gostava de Natália. O que vocês acharam dela sair do parede? Natália conseguiu ontem me fazer defender ela de uma forma. Ontem eu assisti Big Brother. Dizem que mais nunca assisti Big Brother porque a Lina saiu. Mas ontem eu não tenho o que fazer. Eu assisti Big Brother. E a raiva que eu tive de Aliezer foi... Tava descompensada. Niva e a Natália surtando dentro de casa. Aham. Porque eu achei muito desnecessário o que aquele cara faz. Mas eu não entendo nem o porquê ele tá naquele top 7, 6. Sem nem contar a pessoa mais ali na casa. Vai ver. Ele é o Fiuk da edição. É. Quem tá vendo isso, né? Deixa para depois. Deixa para depois. Aí é o terceiro lugar. Pois é. Ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém. Meu Deus. Mas é. Tem uma parada dessa que a galera diz. Não, depois a gente tira. Aí, tipo, não tira o cara. Aí o cara vai parar, tipo, nos três ali. Pra decidir quem é o campeão. Segundo e terceiro. Aí o cara vai decidir. Assim, apesar de sempre em alguma TV lá de casa tá passando Big Brother. Eu sou totalmente fora dessa bolha. Ele ignora que ele ia estar o Big Brother passando e ele tá lá. Eu tô fazendo outra coisa, gente. Mas acontece. Esse ano. É sempre assim. Esse ano foi uma surpresa também pra mim. Mas eu acho que quando. Acho que faz três semanas que eu não assisto bem. Porque, tipo, pra mim, morgou. Véi, esse bicho vai ganhar e não consigo não dar. Lá dentro eles sabem já disso. Sabe. Também porque não pagaram a Globo Play da gente. Não pagaram a Globo Play. O pessoal tá assim. E a gente não dá. Não conta que é. Que pergunte. Ontem mesmo a Jessie com ele tava conversando. Véi, teve algum momento do jogo que eu ainda não sei qual foi. Que eles fizeram alguma coisa que deu muito certo. E a gente fez algo que deu muito errado. Mas é só identificação mesmo com o público. É isso que tu falou, né? A cativação e tal. Até agora ninguém sabe. Porque tudo que foi falado da Jade no início. Que a Jade fez. Em duas semanas. Uma semana depois que a Jade saiu. O Arthur fez tudo igual. Ou pior. Sim, ele fez algumas coisas parecidas. Igual, toda a parte da hipocrisia. Tudo. De ser soberbo. De achar que todo o jogo era ao redor dele. Que não era. Que o pessoal acha que jogar é você ser estrategista. Ficar no canto. Tocar bonequinho na parede. E dizer, ah, semana que vem eu quero montar um paredão. Arthur é um misto de Jade com o Rodrigo. Entendesse? É uma mistura de Jade com o Rodrigo. Só que ele conseguiu conquistar o público. Conquistar a galera. Com o pão. E expulsar os dois que são muito parecidos com eles. Então ele fez, pra mim. Se ele ganhar a parada. Se ele ganhar o Big Brother. Pra mim ele fez a estratégia certa. Mérito pra ele. Querendo ou não. A galera fala muito de manipular e não sei o que. Querendo ou não. Isso é um jogo de você mostrar a sua face. E manipular de certa forma. Convencer alguém. Não sei se manipular. Sim, sim. Estratégia. Chegue no Big Brother passando fome. Porque a sua mulher não deixa você comer em casa. Você conquista o público. E tem outra coisa também. E tem outra coisa também. A esposa dele vai lançar um curso. Dizendo pra... Isso é verdade. É fake news. Tu sabia disso? Isso é verdade. É fake news. Eu rezo todos do ver. Eu rezo. Cheguei ao nível de rezar. Pra que fosse fake news. A pouca informação que eu tenho. Foi a Vani Sohle que me passou. Olha. Deixa eu só te falar isso. Deixa eu só te falar pra gente passar pro próximo assunto. Que é o seguinte. A esposa dele é coach. E ela vai fazer um curso agora. Ou já fez. Ou já lançou um curso. De como você venceu o Big Brother. O que tu espera de uma mulher que disse. Em rede nacional. Pra todos os seguidores. Que ela consegue alterar o DNA com comida. Tu espera o que desse ser humano? Fala disso. Na Record. Caralho. Ela falou isso. Ela disse. Ela é nutricionista. Algo assim, né? E ela disse. Não. Que ela disse. Mas eu vi. Acho que foi pra Rodrigo Faro. Que ela e ele mudaram a alimentação. É epigenética. Isso mesmo. Pra poder alterar o DNA. Pra filha nascer de tal jeito. Ela é grávida ainda. E ela passou um tempo fazendo certas dietas. Porque certos alimentos. Foi. E ela fazia uma alteração ali. Eu vi esse vídeo aí. Que ia super dar certo. A filha era 100% fit e saudável. Já foi um tanquinho. Um tanquinho. Ei. Ei. Sapo tá muito assim. Pra quem tava falando. Da história da Torre de Cristal. Do Rock in Rio. E do... E do... Da Rússia versus Ucrânia. A gente agora está falando de Rodrigo Faro. Dança, gatinho. E podemos falar em quem? Sonia Abrão. Sonia Abrão. Sonia Abrão. É, véi. E o próximo assunto é muito legal. Porque é o quê? É o Coatiela. 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 Mas antes de falar do Coatiela. Coatiela é italiana ou eu tô? Coatiela é... Coatiela é italiana mesmo. O evento tá italiano. Eu não faço ideia. Ou a gente só tá, tipo... Só tá tirando óleo. Tem mão de coxinha. Coatiela. Ó. Antes de falar do Coatiela. Eu lembrei que o Coatiela é um festival. Sim. E eu lembrei do Rock in Rio. É mesmo. E eu lembrei que a Vanna tava chorando aqui antes. É mesmo, Vanna. A gente... Veja... Veja... Veja os stories. Atenção, galera. Atenção que, nesse momento, a Vanna vai contar a sua história... De experiência. De experiência ao comprar o ingresso do Rock in Rio 2022. Ajuda, Vanna. Então, vamos lá, né? Teve o Rock in Rio Card. Ano passado. Aí eu fui tentar. Estava eu com três telas em casa. Assim, dois computadores. E o celular. Um era pra só comunicação, tá ligado? Eu ver Twitter e tal. Comunicar com os coleguinhas. Certo. E o resto era fila de ingresso. Teve um que eu entrei meia hora antes. E o outro eu deixei pra entrar no finalzinho ali. Quando tá perto de abrir. Porque dizem que tem essa possibilidade. Consegui os três ao mesmo tempo. Deu tudo certo. Estava na fila de espera. Fiquei lá, ó. Deu sete horas. Abri o rolê. Aí eu... Eita, vai abrir agora. Sete e cinco, não abria. Sete e dez. Quando abriu, dez minutos depois. Tinha esgotado todos os ingressos. Não consegui nada. Aí eu sentei e chorei. Essa foi a primeira vez. Aí eu... Tudo bem. Tudo bem. Vai abrir ano que vem os ingressos. Na minha meramente sonhadora. Eu fiz. Vai abrir pra população toda. Dois anos de pandemia. Ninguém mais nunca foi num festival. Que aí todo mundo se vê. Se agarrar. Se pôr no chão. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, claro. Vai ter milhares de ingressos. Todo mundo vai conseguir ver seu ídolo. Sendo que, infelizmente, a minha ídola. Vou dar uma louvada. Caiu no guia de Justin Bieber. E é Justin Bieber. Infelizmente. Mas é Justin Bieber. Aí, ex que chegou. Chegamos em janeiro, fevereiro e março. Abril. Chegamos em abril. Aí eu fiz dia 5. Vai abrir o ingresso. Me preparei. Levei os computadores lá pra casa. Armei toda a minha vibe tecnológica lá de tela. Fizesse quantas telas dessa vez? Dessa vez foram duas telas de computador e um anticellular. Por enquanto. Antes deu uma desespero bater mais forte. Porque aí deixei tudo aberto. Quinze minutos antes. Quase quinze minutos antes pra dez. Foi que abriu fila de espera. Essa fila de espera é uma tortura. Fiquei até 7h40 na fila de espera pra ter noção. Os ingressos abriu de sete horas a 7h15 e esgotou. Mas 7h40 ainda estava na lista de espera. Vou chegar nessa parte da história. Fiquei na fila da espera lá de boa. Quando deu 7h10, 7h15, eu fiz. Meu irmão não tá abrindo. E agora o que é que eu faço? Aí eu fui pegar o saldo da minha avó. Botei dados móveis. Troquei de internet. Não tava abrindo. Abri o Twitter. O pessoal do Rio, São Paulo. Tudo isso. Eu já comprei seis ingressos. Comprei 20. Comprei 15. E eu, meu irmão, não vai ter mais ingressos. Aí o pessoal tudo de Fortaleza, Maranhão. É que eu tava em contato. Ninguém conseguia comprar. Eu acho que abriram só Rio e São Paulo. Ninguém falou nada. Porque daqui foram pouquíssimas as pessoas que eu conheço que conseguiram comprar. Real. Aí eu, sete e meia, nada. Aí eu já tava chorando. Já comecei a chorar. Quando deu umas 7h20, eu sabia que já tinha esgotado. Eu não ia conseguir. Tua irmã tava como nessa história? Rindo da tua cara? Minha irmã não tava. Minha irmã tava em outro lugar. Porque a minha humilhação, eu passei sozinha essa segunda vez. A primeira foi pública. Eu liguei pro povo. Teve gente que me viu em chamada de vídeo, eu chorando. Teve todo um drama. Mas eu sabia que eu ia conseguir na segunda vez, né? Não consegui. Essas coisas você fazia chamada em grupo. É. Vamos pra parte da história dramática. Aí eu vi que não tava conseguindo nada. Sete e meia já tava chorando de existir. Sendo que aí eu consegui entrar. Quando eu consegui entrar, já tinha acabado Coldplay. Que era o dia que eu queria é ver. Coldplay com câmera cabelo. E já tinha acabado. E já tinha acabado Demi Lovato com o GSTB. Mas você não quer ouvir? Dua lipa, eu fiz agora. Eu escorri lá. Foi o tempo que eu me virei pra pegar um documento pra escrever. Acabareceu lá esgotada. Aí só ficou o quê? Guns Roles e Iron Maiden. Mas tem uma música, Avona, que fala assim. Quem acredita sempre alcança. Nunca alcancei. Mas tem que acreditar, moleque. Tem que acreditar. Não, falta de tamanho. De dentro tá quase chorando aqui. Meu Deus, vou faltar pra dentro. Pra quem tem mais de 1,66m. Mas olha, você pode vir aqui pra casa e a gente assistir. Não foi comigo. Aqui no Multishow. A gente assiste o show no Multishow. Relaxe. Bora, Romitinho. Eu trago o Romitinho. É. Caramba! Se não quiser a gente fica gritando, eu tô ouvindo. Demi, 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 Demi. Aí tu fica uns corados e o outro assim, apertado, apertado. Aí a gente se aperta e fica, Demi, Demi, Demi. Demi, Demi, Demi. E aí? E aí tu canta as músicas. É. Ó, vamos passar, pô. Vamos passar pro próximo assunto. Vamos passar aquela negócio chorando. Isso é bullying. Isso é bullying, viu, Calvi? Isso é bullying. Acho justo. Olha aí, eu sou ele, né? Eu sou ele. Eu sou ele. Porque é prima. Vocês que são do mesmo tamanho que briguem. Olha, mano. Olha, mano. Vocês que são família que se entendam. E aí, galera? O Multishow vai rolar agora em abril, dia 15. Dia 15 até o dia 24 de abril. Sabia, não. O festival vai tocar a Bini. Gente, vai ter a Anitta. Anitta e Pablo Vittar. Eu não sei. Eu não sabia que ia ter Pablo, não, mulher. Onde vai ser o festival? Se eu não me engano, os shows da Pablo é aos sábados. É a Califórnia, é que ia ser o festival? Califórnia. Rapaz, vai ser na Califórnia. Califórnia, Califórnia. Na Califórnia do Sul. Califórnia do Sul. Mas sempre na Califórnia. O nome é Indio, Sul da Califórnia. É a décima edição do Coachella. Ai, por que a gente não vai pro Coachella? Eu não tenho dinheiro pra isso? É mesmo, é em outro país, né? Puxa, eu sou pobre. Que coisa, eu não sou pobre. É em outro lugar. É. Você quer pagar pra mim? Tu vai precisar de um visto pra poder, né? É um visto. Mas meu nome é Havana. Aí já complica metade do processo. Vai chegar nos Estados Unidos. Com o nome dessa galera comunista, como assim? E eu vou ser barrada na imigração. O máximo é que vai ser esse Coachella, que vai de 15 de abril. Sim, vai ser agora. Que sábado. Hoje. Hoje. Porque a gente tá gravando antes, galera. Então, vai dando uma relevada aí. É. Vai acontecer hoje e vai ser transmitido pelo YouTube, né? Sim. Os shows da Anitta, se eu não me engano, é na sexta. E o da Pabllo, que é nos sábados. Vão ser transmitidos também pelo YouTube. Eu achei chique. Gente, é Anitta. Oi? Gratuito mesmo? No YouTube, sim. Porque o Sábio é gratuito, né? Até agora não me fala nada de pagar, não. É, mas posso surpreender. Vai que não é, né? Mas acho que não. Mas eu acho que não. Acho que vai ser a pena. E, pô, Anitta é uma mulher, velho. Assim. Não tem o que falar, né? Escuta Inversions of Me. É maravilhoso o álbum da gata todo. É. Não tem o que falar. Ela pensou. Véi, você consegue ver a estratégia em tudo que ela tá fazendo. Assim, ó. Ela faz uma música em inglês focada mais pra cá. Aí ela vai e grava com a galera da América Latina. Pra pegar o público de cá e fazer uma carreira internacional. A bicha conseguiu uma página inteira no jornal principal americano. Falando sobre como ela conquistou o mundo todo. A página inteira com a foda-se da Anitta toda aí. A matéria sobre ela. Quem diria, hein? Que é o show das poderosas. Que a Anitta ia se alavancar aí pra esse negócio todinho. Eu nem gosto de Anitta. Nem escuto. Nada. Duvido que tu não conheça nada de Anitta. Eu conheço muita coisa de Anitta. Admiro muito a história dela. Vai malandra, mim. Se escutava, vai malandra. Oxe. Pera aí que agora eu vou usar. Você não degustou muito a esconder. Você usava, vai malandra. E você tava dançando. Vai, Sully. Vai, Sully. Expose-me. Vai, Sully. Tum, tum. Eu, assim, eu admiro muito ela. Isso foi. Tudo que ela consegue. Mas eu não acompanho a carreira dela, assim. Eu tô que nem sapo no Big Brother. Eu também não acompanho a carreira dela. Mas com a mulher que almeja alcançar uma carreira internacional pra ser uma brasileira. O que ela tá fazendo. É incrível. É. É incrível. É fora do... Sai da bolha de ser só uma... Se você gosta da música dela ou não. Entendeu? Gosta de cerveja? Eu gosto de cerveja. E eu também mexo com a cerveja. Então, Anitta não é só música. Anitta é cultura. Cultura empreendedora. Cultura de incentivo. Anitta faz tudo. Eu acho massa. Anitta, mulher. Vou fazer esse corte. Ela vai mandar pra você. Eu acho massa. Eu acho legal. Anitta. Ok. Eu acho massa. E vai ter quem nesse festival? Vai ter Billy. A gente adora. Vai ter Billy. Vai ter o Harry. Harry Styles. Agora vai ter o... Mega Stadium. Como é o Billy? Eu adoro esse o mais. Nossa senhora. Cuspiu litros agora. Ele entrou no lugar de Iê. Seu fogo Kanye West. Ah, é? Desculpa, eu não gosto dele. Eu faço aquela. A Anitta vai fazer dois shows, é? A Anitta é. Na Coachella, dois shows. Se eu não me engano, é as duas sextas. É, ela tá dizendo aqui que ela se apresenta as duas sextas. Dia 15 e 22 de abril. Como é que são duas sextas? Porque tem... Porque é numa semana e na outra, né? É isso, né? A... Porque é essa... Porque é essa... Porque é essa posição... Vamos pensar um pouquinho aqui. Eu tô falando. Isso é legal. Mas eu pensei que o evento ia ser uma semana. Porque geralmente em Coachella são três dias só, né? Eu tô falando. É isso. Isso é tudo pessoal. Isso é bom, irmão. Isso é bom, irmão. É bom, né? Não é bom. Isso é bom, irmão. Mas eu tô dizendo assim, galera. Porque eu... Geralmente Coachella são três dias de festivais. Não parece, mas o americano trabalha. Não parece, mas trabalha. Então só vota no outro. Ah, entendi agora. É tipo como vai ser o Rock in Rio, tá ligado? O Rock in Rio, essa versão agora, ele tá dividido. Vai ser mais ou menos esse modelo. Eu tô ligado. A gente fez um episódio aqui sobre o Rock in Rio. Ah, tá. Desculpa. E aí, essas informações aí, a gente que passou. Tu assistiu? Eu assisti, mas a gente esquece metadeira. Pois é. Agora ia ser tão legal se tivesse tua história naquele negócio. Meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Era brilhantar o... Não era? Não. Mas essa, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Isso é isso, galera. Eu adoro Billie Eilish. Escuto muito. Beleche. 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 Escuta em rap e de neve, né? Adoro, adoro, adoro. Meu Deus. E The Weeknd também, eu gosto. Eu adoro The Weeknd. E é isso. Então é isso, galera. Quando vocês terminarem de assistir aqui, vocês já vão preparando suas cervejas, suas Coca-Cola e sua pipoca pra assistir junto. Cerveja da Anitta. Cerveja da Anitta pra assistir o Coachella transmitido pelo YouTube. E são 10 anos de Coachella, então vão se ligando aí. Eu vou assistir mesmo. Cerveja da Anitta, salgadinho da Anitta. Ó, pra onde vocês iriam se vocês tivessem grana, se vocês tivessem grana assim hoje pra escolher? Vocês iriam pra Lula, pra Lusa, Rock in Rio e pro Coachella? Eu ia pros três, porque ela tá diferente. Porque tu ia ter o quê? Dinheiro. A resposta é perfeita. Eu teria ido pro Lula, pra Lusa, ver a Mari bonita. Lindíssima. Com a Anitta. Com a Anitta. Justamente aquele evento que foi. Como é que fica o coraçãozinho de vocês aí, tendo um monte de evento voltando? Agora. Eu vou chorar de novo. Hã? Eu vou chorar de novo. Como é que ficou o coraçãozinho de vocês? Rumo aí, porque eu não consegui ir. E o coração? Ah, meu coração legal, né? Tá bem. Fiz um exame o dia dele. Mas assim, é bom, porque a gente vai trabalhar mais. É, eu fico assustado. Nessa área, a gente vai trabalhar mais. Fico assustada também com essa aglomeração. Eu fico assustado. Eu não tô acostumada, não. Com essas coisas de evento, de aglomeração. Eu não sei se acabou com a Boronovina. Ou se, tipo, a galera tá se confiando na vacina. Eu não sei como é que tá. Muita gente tá se confiando na vacina. E que assim, lembrando que você ainda pega, né? Ainda deixa a sequela. Você só não morre, né? A vacina protege você de não morrer. Mas sequela fica, né? É, eu tenho uma gente que se protege depois de ir pra evento. Eu fico muito feliz que tá tendo um evento de, tipo, mega eventos com milhares de pessoas. Porque isso acende de volta a cena no qual eu trabalhava. Isso é lindo. Eu trabalho, né? Mas, de toda forma, eu fico meio receoso, assim. Tipo, e aí, galera? Eu tô feliz, mas me deixa um pouco ansiosa. Muito ansiosa. Você vai, eu vou pra festa. Cinco minutos depois, todo mundo beba. Ai, vai lá. E se abraçando. Eu ia dizer, se agora ia, tipo, eu ainda fui. Desde janeiro, meus testes dão negativo. Faço recorrentes testes, até porque eu meio que trabalho na área de saúde. Mas, toda vez, você já fica meio apreensível. Poxa, sexta-feira eu tava no Brasil, cheio de gente na faculdade. Aí, você fica, pô, isso é positivo. Aí, foi culpa minha. Aí, eu fico com a consciência pesada. Mas, depois, negativo, tá tudo certo. Eu tô fazendo de novo, porque eu fui semana passada. Comigo é assim. Corizei e me caguei. Ah, eu tenho qualquer coisa, assim, de alergia. Eu já falo pra todo mundo. Galera, ó, eu tive isso, não sei o que é. Não sei o que foi. Agora, assim, demora. Dá um gap pra você. Véi, isso não é alergia, não. Sabe? Eu fiquei, eu peguei essa gripe aí nova e eu fiquei, véi, isso não é alergia, não. Mas eu tava de boa. Mas parece que, pra algumas pessoas, isso funcionou positivo. Como, por exemplo, o que tu falou agora de avisar. Hoje em dia, eu sou mais consciente. Eu tô gripada. Eu uso a máscara por mais dias. Eu evito estar perto de certas pessoas. E antigamente, não. Antigamente, pessoal, eu tô nem raí. Tô espirrando na cara dos outros. Espirra na cara da galera que comprou os ingressos na tua frente. Hoje em dia, a gente ficou querendo ou não. Eu vou me retirar, tchau. Eu perdi, que eu tava prestando. Espirra na cara da galera que comprou os ingressos na tua frente. Esperar chegar setembro. Vamos espirrar da amizade do ingresso que não vai poder mesmo. É isso. Mas é isso, galera. Se você for pro Coachella, usem máscara, se vacine. Se não forem pro Rock in Rio e tiver ingresso dia 4, dia 9, pode falar comigo. Se vocês forem pro Rock in Rio, vão vacinados. Vai quebrar um sorteio por aí de alguém e tu consegue. Eu participei de sorteio de Justin Bieber, pra tu ter noção. E não consegui. Ela fala com 10 dias. Mas olha, eu acredito que... Ela fala com ódio no coração. Não, eu não tenho nada contra ele. Eu gosto da FUBLB. A gente já teve camisa de Justin Bieber. Eu tinha posto desse macho no meu quarto. Sim, eu lembro. Mas é que... Eu achei desnecessário, velho. O cara vai fazer turnê. Deixava os ingressos do Rock in Rio pra quem tava precisando. Puxa, o cara vai fazer quatro shows aqui. Que ela adora, que ela me ama. Desnecessário. Cara, eu achei uma falta de empatia, assim, dos outros. Cadê o lance? Eu acho que o nome desse episódio deveria ser assim... A triste história de Havana no Rock in Rio. Deveria ser o nome desse episódio aqui. É verdade. É verdade. Galera, obrigada por ter vindo. Por ter falado besteira com a gente. Eu amo. Ficou aqui. A gente falou assim... Ela tá chorando! A cidade do Rock vai virar a cidade das lágrimas. Mas é de rir, mas é de rir, mas é de rir. É que eu falo de rir agora, né? Eu falo do Rock in Rio. Sim, sim, sabemos, claro. Eu tô me recuperando. Gente, obrigada. Eu quiser que se tu quiser, eu faço uma montagem de tu lá no show pra tu pelo menos... Tem uma foto! Por que que eu faço uma foto tua com o Rock in Rio? Eu vou dizer que eu sei que foi pro Rock in Rio em 2022. Eu fui. Eu faço. Vai sair uma foto tua no Rock in Rio doce, tá ligado? Quando montaram lá, eu fui. Eu vou botar a minha no post de hashtag, eu fui. Milagre, mas e ela tem coisa assim no ônibus? Eu fui. E quem precisa saber que não? A cara de Kelvin, meu Deus. Gente! Mas é isso, o Rock in Rio doce e todos os sonhos. Eu quero terminar esse episódio, gente! Vamos falar isso, Manoel. Acabou, gente! Acabou, galera! Acabou! Acabou! É isso aí! Se inscreve que a gente tá pra bater mil inscritos! Ajuda a nós! Valeu, galera! Valeu! Falou! Fim, tá, valeu! E aí 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 Obrigado.